Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar então com a Lucilene Pedrângelo, ela que é corretora de imóveis. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Tamiris, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. A loira. A loira, e você deixou de ser loira. Eu agora sou morena. Morena. Cada vez vou ficando mais morena. Isso é bom, vai mudando a vida nova. Vida nova. Vida nova, por aí. Vai pegando mais idade, né? A gente vai mudando umas coisas. Mas fazer o quê? Mas eu convidei você para vir no programa, porque nós tivemos aí dois anos de pandemia. Sim. Né? E nesse tempo de pandemia, como que ficou a área de locação, de venda? Fala um pouquinho pra gente. Falo sim. Primeiramente, boa noite aos telespectadores. Voltando a falar da pandemia. Isso teve um problema não só em Moirama, na região, mas no Brasil todo. Fez um impacto muito... Foi violento, digamos assim. Sim, com certeza. Agora estamos voltando aos poucos pra locação e pra venda. Mas hoje é mais a locação que predomina na imobiliária. Sim. As vendas, os investidores estão ainda atípicos, assim, pensando... Eu vou ver o que eu vou fazer nesse momento. Então, eles estão deixando pro ano que vem pra fazer as compras dos imóveis. Mas a locação está presente. Bom, agora, aluguel, por exemplo. Quem estava já locado, no caso, que já estava aí um ano ou dois anos, renovação de contrato, teve a renovação de contrato ou teve uma conversa bem feita pra que não alterasse o contrato e a pessoa não sair do imóvel, porque se ela sai do imóvel, o imóvel pode ficar fechado meses, até anos. Como que ficou essa parte? Teve, sim, essa situação, em vários casos. Negociação. Negociação, tanto comerciais quanto residenciais, preços altos. Por quê? No contrato, nós fazemos de um ano e automaticamente renova-se pra dois anos, no caso de locação, pra automaticamente ele vai, renova e corrige pelo índice da correção da locação. Então, tivemos, sim, que conversar, teve clientes que me procurou pra baixar o preço, pra poder manter a situação da empresa em funcionamento e conseguir pagar o aluguel. Agora, como que o dono, por exemplo, vê tudo isso? Baixar preço ou continuar no mesmo valor? Eles não gostam muito. Eles não gostam muito, mas eles concordam, porque o cliente, se o cliente é fiel, tem fidelidade ali nos imóveis, um cliente que sempre paga direitinho, eles aceitam a negociar. É melhor ter o inquilino fiel com preço menor, não tão baixo, evidente, né? Mas, exemplo, assim, um imóvel de R$ 1.900 por mês. O cliente falou, da imobiliária, olha, eu preciso pagar R$ 1.500, porque eu não vou ter condições de manter os R$ 1.900. O cliente, conversei com o cliente, o cliente acertou, fiz um adendo contratual, para até passar a epidemia, para depois vamos ver o que acontece, para podermos negociar novamente os aluguéis. Porque nesse passar dos tempos também já vai passar o contrato, já vai vencer contrato. Então, sempre a gente conversa, sempre temos entendimento em conversação, tanto com o inquilino quanto o proprietário dos imóveis. É verdade, porque você que trabalha com locação deve ter muitos imóveis fechados há muito tempo. Tem vários imóveis fechados e também tem vários clientes para todo tipo de imóvel. Tem para R$ 2.000, tem de R$ 3.500, tem de R$ 10.000, tem de R$ 700.000, R$ 800.000, mas quanto menor o valor, mais a locação é procurada. E agora, para comércio, tem muita procura? Tem, procura. Bastante comércio, principalmente para salas, se colocar as salas de confecções, ainda mais agora no final do ano. Só que a questão é a seguinte, os valores estão altos, mas nós conversamos com os clientes. Tem clientes querendo R$ 4.000, R$ 4.500, em salas de 50, 60 metros. Então, temos que procurar outras alternativas para esses nossos clientes que queiram salas de R$ 2.000. Por quê? Porque se eu for pagar R$ 4.000 em uma sala, e os impostos que tem, eu tenho funcionária, tenho escritório contábil para pagar, contabilidade. Os encargos, né? São os encargos, oneraram muito os nossos trabalhos do locatário. Agora, seguro de imóvel e PTU. Isso é locatário, locador, como é que é? É o locatário, é o inquilino que tem que pagar o seguro. Por quê? O imóvel vai sendo protegido para o inquilino. Ele vai, por exemplo, colocar um chuveiro, uma máquina de costura, ou uma máquina para lavar roupa. Queimou. Então, vai ter conserto. Daí vai ter que ver o tipo de seguro também que ele vai aderir. Tem seguro completo, incêndio, por exemplo. Queimou, deu curto-circuito, queimou. Pegou fogo numa parede. Quem vai encarcar? É o seguro, porque o dono, o proprietário, já entregou o imóvel sem danos. E aí aconteceu um incêndio, um acidente, e ocorreu. Então, o inquilino é obrigado a fazer o seguro residencial. Ele que paga. Pode fazer o seguro total e pode fazer o parcial, como quiser. Como quiser. Eu sempre indico o total. É melhor. É melhor. Temporal, essas coisas, esses sinistros, né? Isso. Então, é bem complicado. A partir do momento que o meu imóvel está na imobiliária, a imobiliária que fica responsável por ele? Em todos os sentidos? Sim, em algum sentido, sim. Se o inquilino quiser pagar, por exemplo, quem que fica responsável pelos pagamentos? Nós trabalhamos na seguinte situação, a imobiliária é assim. Nós fazemos um contrato de opção de compras. Exemplo, você vai deixar uma casa comigo. Aí, a imobiliária vai assumir o risco. Por quê? Você não vai ter nada a dever para a imobiliária. Sim. Eu estou administrando. Eu sou administradora. Então, eu vou ter que pegar, fazer cadastro do cliente, verificar a situação cadastral dele, se ele é compatível com a renda. E é referente à negociação também. A gente trata com o cliente e o proprietário. Então, nós não temos intermediação entre proprietário e inquilino. É imobiliária, proprietário e inquilino. E aí, a responsabilidade, desde o momento que nós pegamos a chave do inquilino, do proprietário, desculpe, do proprietário, nós somos responsáveis, sim, até o momento da locação, pós-locação, da desocupação do imóvel, até o período que vencer o contrato. Entendi. A imobiliária tem responsabilidade. Então, vamos para uma pergunta agora, para a Lucilene. A partir do momento que o meu imóvel está na imobiliária, está com a imobiliária, já pegou a chave, e o meu imóvel está desocupado, né? Se acontecer de alguém entrar lá, porque parece que virou moda, né? Isso já acontece há muito tempo, roubar fiação da residência, né? Eu gostaria de saber, Lucilene, de quem que é a responsabilidade? É da imobiliária? Ou eu, como dona? É do proprietário. Por quê? Nós ainda não efetivamos a locação do imóvel. A partir do momento que a imobiliária efetua a locação do imóvel, ela torna-se responsável. Sim, mas só que daí, a chave da minha casa está com a imobiliária. Agora, o imóvel está desocupado. Então, eu teria que fazer um outro acerto, é um outro contrato para cuidar da minha casa desocupada. Isso, se você quiser optar... O imóvel fechado. Tem que ter um outro contrato, então. Tem que ter um outro contrato, daí vai onerar despesas, porque nós vamos contratar seguro, assistência para dar 24 horas, colocar uma empresa que faça esse serviço de manipular a vistoria. Nós vamos manter limpo os quintais, que geralmente, quando o casal está vazio, o imóvel sobe muito mato, as tendências a subir mato, crescer com chuva. Vamos carpir lote. É. Final de semana. E também, nada impede do proprietário fazer também um seguro, até a locação, para o imóvel, porque pode causar também vendavais. E o seguro é alto? Não, o seguro é bem baixo, aí vai depender da categoria. Teremos que pegar o CPF, comprovante de renda, valor da locação do imóvel, essa variação. Cada imóvel é um valor. Por exemplo, o valor de 3 mil é um valor. 700 é outro valor, menor. Então, vai de categorias. Ótimo. Bom, para a gente encerrar, deixa eu ver aqui. Quando se loca um imóvel, eu vou me colocando na situação, não vou colocar nem uma outra pessoa. O meu imóvel foi locado. Certo. Como que é o pagamento, a transação financeira com a imobiliária? Entende. É o seguinte, todos os primeiros aluguéis, todos os clientes, nós pedimos para eles uma colaboração, de passar primeiro a metade do primeiro aluguel do imóvel. 50% do primeiro imóvel. Fica para a imobiliária. Fica. Porque tem uns taxas, temos despesas, temos placas, temos anúncio, isso não é repassado. Então, nós pedimos para os clientes da colaboração de 50%. E mensalmente de praxe, 10%. Porque nós temos que emitir boletos para fazer o pagamento, o proprietário não vai ter aquele problema, será que eu vou receber esse mês? Não vou receber? Não. Já está garantido. Então, ele vai receber. Então, é através de boleto ou depósito bancário, geralmente boleto. Então, é 10%. Se um imóvel está alocado por mil reais, cem reais é da imobiliária. Sim. Devido à administração. De repente, também aproveitando e falar, por que também é cobrada a administração? Porque nós temos despesa com funcionários, é o nosso trabalho. E também, às vezes no imóvel, o inquilino quebrou uma torneira. Exemplo, bem simplesinho, quebrou uma torneira. Ele não vai ligar para o proprietário, ele vai ligar para a imobiliária, que é normalmente, e é de praxe, e é o serviço da imobiliária atender o inquilino. E o cliente também. É nós que vamos procurar o conserto. Mas isso, se eu estou locando a minha casa, perfeita, nova, e se quebrar alguma coisa, eu que tenho que fazer isso? Eu que tenho que pagar? Ou é o inquilino que tem que correr com a despesa? É o inquilino. É o inquilino. Mas, geralmente, eles nos procuram para ver se temos alguma coisa. Antes do cliente também entrar no imóvel, depois dos documentos aprovados, nós fazemos também o relatório de vistoria. É detalhado, nós colocamos rodapé no relatório. Torneiras, trincos. Torneiras, trincos, como está o teto, janelas, portas, tudo no imóvel. Não deixamos passar nada. O cliente, o inquilino, tem sete dias para verificar se está tudo conforme o relatório que nós fizemos. Ele pode nos procurar. Olha, está quebrada uma torneira. Então, essa questão que eu estava falando que não passa para o proprietário. Nós orçamos, aí depois do orçamento, aí nós passamos o valor para o proprietário. Olha, nós fizemos o relatório de vistoria e consta uma torneira quebrada. Nós ficamos em X para consertar essa torneira. Aí é o proprietário que paga. Entendi. Mas depois que o inquilino está no imóvel, que está tudo certinho, redondinho, garagem que às vezes pedem para colocar também, garagem que não tem uma cobertura comum, é do proprietário. Após o uso do inquilino, é responsabilidade dele. Sim, entendi. Entendi. Certo. Bom, terminamos o nosso bate-papo? Obrigada. Eu que agradeço. Um prazer sempre estar aqui com você. Ela trouxe uma bota para mim, gente, ela trouxe uma bota para mim, mas não está cheia de chocolate. Não. Ainda bem. Eu adoro chocolate. É que eu pensei no bem-estar da Tamir, e você falou, não vou levar chocolate. Não é chocolate. Exatamente. Cuida de mim também. Cuida também. Não é fácil, gente. Gostaria de agradecer também você pelo convite, e aos telespectadores, e se tiver alguma dúvida, pode me procurar à sua disposição. Tu tem um telefone que quer deixar? Gostaria de deixar meu telefone. Por favor, fica à vontade. Obrigada. O DDD é 44-999-48-8300, inclui o WhatsApp também, nesse telefone. Então, precisou de uma corretora boa mesmo, ajuda você a alocar o seu imóvel rápido, é com a Lu. Tá bom, gente? Muito obrigada. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Sucesso. Amém. Para você também, continue sempre com esse sucesso. Amém. E você também. Obrigada. Eu vou para o comercial, e na volta, eu estarei com o Rodrigo Porto, da Araucária Imobiliária, né? Esse eu conheço há muitos anos. A família toda, gente. Eu tenho o maior carinho por eles todos, né? Então, eu vou e eu volto já já. Música 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 Música